10 Coisas Que Acontecerão ao Seu Corpo Se Você Caminhar Todos os Dias O grande filósofo grego Hipócrates disse uma vez Caminhar é o melhor remédio para o homem. Bom, ele estava completamente certo quando disse isso. Caminhar é gratuito, fácil, exige pouco esforço e os benefícios não são só para o seu bem-estar físico, mas também mental. Bem, nós vamos falar sobre isso, e se você ficar até o final do vídeo, vai descobrir o que é a Fórmula Fit e como ela pode ser de grande ajuda. Antes de você pegar os seus tênis e sair para uma caminhada, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber todas as nossas atualizações. Melhora do Funcionamento do Cérebro Um estudo da Universidade do Kansas revelou que exercícios aeróbicos de baixo impacto, como caminhadas, previnem o início precoce da demência e reduzem o risco de desenvolver Alzheimer. Mais de 35 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem com Alzheimer, e infelizmente esse número só tem aumentado. Cientistas acreditam que esse número vai dobrar nos próximos 20 anos. A boa notícia é que as pessoas que são fisicamente ativas durante a sua vida têm chances menores de desenvolver essa doença do que aquelas com estilo de vida mais sedentário. E é por isso que elas têm um hipocampo maior, a parte do cérebro responsável pela memória verbal e aprendizado. Além disso, caminhar melhora o seu bem-estar mental como um todo, reduzindo o estresse e liberando endorfina. Isso estimula não só a produção de químicos responsáveis pela saúde do cérebro, mas também gera um aumento e maior taxa de sobrevivência das células neurais e vasos sanguíneos do cérebro. Visão mais aguçada Surpreendente, não? Mexer as suas pernas ajuda os seus olhos. Mas como é possível que tenham alguma relação? Bom, em primeiro lugar, caminhar pode ajudar você a lidar com o glaucoma, pois alivia a pressão do olho. O glaucoma se desenvolve quando há um excesso de fluidos nos olhos, aumentando a pressão interna. Por sua vez, essa pressão afeta o nervo óptico, o que resulta em problemas de visão. A Glaucoma Research Foundation dos Estados Unidos recomenda a caminhada como uma das melhores formas de reduzir o risco de desenvolver glaucoma e até mesmo de aliviar os sintomas. Se você acha que é muito jovem para começar a se preocupar com glaucoma, deveria saber que caminhar é bom para a saúde dos seus olhos em geral. Exercício de baixa e alta intensidade fortalecem e estimulam o córtex visual, a parte do cérebro que processa as imagens que os nossos olhos enviam. Então saia para a rua para melhorar a sua visão e proteger os seus olhos de potenciais problemas futuros. Prevenção de problemas cardíacos Você provavelmente já sabe que correr deixa o seu coração mais forte. Mas de acordo com a American Heart Association, caminhar é tão eficaz quanto correr, quando falamos de prevenção de problemas no coração e ataques cardíacos. Uma caminhada diária de meia hora ajuda a prevenir problemas sérios, como a doença arterial coronariana. Isso para nomear uma, pois na verdade caminhar diminui a pressão arterial e os níveis de colesterol, melhorando a circulação do sangue. Aumento da capacidade pulmonar Caminhar é um exercício aeróbico, o que significa que ele aumenta o fluxo de oxigênio na sua corrente sanguínea e ajuda a eliminar toxinas do organismo. Resumindo, é ótimo para os seus pulmões. Devido a melhor qualidade e maior profundidade da respiração, alguns sintomas associados a doenças pulmonares podem demonstrar uma melhora significativa. O estresse e medicamentos para doenças pulmonares trazem junto consigo o enfraquecimento do sistema imunológico daqueles que estão sofrendo com esses problemas. Todos sabemos que passar mais tempo fora de casa é uma maneira excelente de fortalecer a sua imunidade. Então, por que você não começa a caminhar todos os dias? Benefícios para o pâncreas Acredite se quiser. Caminhar como exercício é muito mais eficaz do que correr para prevenir a diabetes. Segundo um estudo da Universidade Duke, num período de seis meses de testes, o grupo de caminhadores frequentes demonstrou uma melhora seis vezes maior na tolerância à glicose ou absorção de açúcar no sangue do que o grupo de corredores. O uso mais eficiente do açúcar no sangue permite que o seu pâncreas produza menos insulina, possibilitando a ele descansar para poder trabalhar a toda quando necessário. Melhora na digestão Somente meia hora de caminhada por dia não apenas diminui o risco de desenvolver câncer de cólon, mas também melhora a digestão e regula o movimento intestinal. Boas novas para aqueles que sofrem de constipação crônica. O que é ainda melhor, caminhar aumenta as chances de sobrevivência ao câncer de cólon mesmo após o diagnóstico da doença. Este fato incrível foi descoberto em um estudo realizado com mais de 150 mil homens e mulheres, onde os níveis de atividade foram comparados com o número daqueles que tiveram câncer de cólon e morreram por causa dele. Tonificação muscular A tonificação dos músculos e a perda de peso é algo completamente alcançável por meio da simples caminhada. De fato, apenas 10 mil passos por dia podem ser tão eficazes quanto uma sessão de trabalho físico intenso na academia, especialmente se você adicionar alguns intervalos ou caminhar ladeira acima. Apenas lembre-se de utilizar a forma correta. Mantenha sua coluna ereta. Curve os ombros em um ângulo de 90 graus, balance os braços e estabilize a sua pélvis. Encontre o ritmo ideal, mas não comece a correr. Uma caminhada nesse tipo de velocidade tem impacto baixo e não precisa de nenhum tempo de recuperação, o que significa que você não vai ter músculos doloridos que lhe impeçam de caminhar no dia seguinte. Deixe uma curtida se isso parece algo que você gostaria de fazer. Ossos e articulações mais fortes Caminhar pode providenciar maior mobilidade nas articulações, prevenir a perda da densidade dos ossos e até mesmo reduzir o risco de fraturas. A norte-americana Arthritis Foundation recomenda pelo menos 30 minutos de caminhada moderada por dia para reduzir a dor, rigidez e inflamação nas articulações. Deixar os seus ossos mais fortes vai lhe ajudar a prevenir o desenvolvimento da osteoporose e reduzir a perda óssea. Alívio da dor nas costas Outro problema que a caminhada pode curar é a dor nas costas. Este é realmente um salvador de vidas para aqueles que sentem dor nas costas durante exercícios desafiadores de alto impacto. Por ser uma atividade de baixo impacto, ela não vai causar mais dor nem desconforto como fariam a corrida ou os exercícios de alta intensidade. Caminhar contribui para uma melhora na circulação sanguínea ao redor da estrutura espinhal, enviando nutrientes importantes para os tecidos moles e melhorando a postura e flexibilidade que são vitais para ter uma coluna saudável. Ao caminhar, você deixa a sua coluna mais estável e fortalece os músculos que mantêm o seu corpo ereto. E, ei, com uma postura melhor, você ganha alguns centímetros de altura. Sim, a minha carreira como jogador de basquete vai finalmente decolar. Não? Tudo bem, mas eu ainda posso sonhar, não posso? Uma mente mais calma Se corpo e mente estão conectados como dizem, então este é o último ponto na nossa lista. O Journal of Psychiatric Research publicou os resultados de um estudo realizado em 50 indivíduos que sofriam com depressão intensa. Ele demonstrou que caminhar de 30 a 45 minutos por dia, 5 dias por semana, melhorou significativamente a condição deles. Se caminhar melhora os sintomas de depressão em pacientes com transtorno depressivo maior, imagine o quão facilmente ele pode nos ajudar a lidar com os nossos problemas quando estamos nos sentindo exaustos ou para baixo. Outro grupo de pesquisadores da Universidade do Estado de Iowa trabalhou com centenas de alunos universitários. E todos sabemos o quão estressados eles são. Caminhar mudou o humor deles para melhor, mesmo que ninguém tenha falado para eles que isso aconteceria. Então, uma boa caminhada com um amigo ou com uma pessoa amada vai apenas aumentar o efeito de felicidade e melhorar o seu humor ainda mais. Se você agora não aguenta mais esperar para sair para uma caminhada, espere um segundo, porque também não deve fazer demais de uma só vez. Lembre-se da fórmula FIT. Ela significa frequência, conseguido, intensidade, quão rápido e tempo, por quanto tempo. Quando você quiser aumentar o nível, altere apenas um desses componentes por vez. Frequência Se por algum motivo você não pode caminhar todos os dias, faça de 3 a 5 vezes por semana. Se você aguenta uma caminhada de 5 minutos, comece com isso, mas o faça de maneira regular e gradualmente adicione alguns minutos a mais. Apenas faça disso partir da sua rotina. É isso que realmente importa. Intensidade 3 a 5 quilômetros por hora é uma boa intensidade média. Se isso for muito para você, encontre o seu ritmo ideal. Uma boa regra para se lembrar é que você deve conseguir falar enquanto caminha. Se começar a ficar ofegante e o seu coração começar a bater enlouquecidamente, é porque está indo muito rápido. Tempo 30 minutos por dia deve ser o seu objetivo. Você também pode contar os passos para se manter motivado. Uma boa meta para colocar a si mesmo é 6 mil passos por dia. De novo, se isso for muito, você pode chegar lá gradualmente e começar com o que consegue. Se você ainda não se sente motivado o suficiente para começar a caminhar para melhorar a sua saúde, tente se inscrever em uma turma de caminhada ou ache um amigo que também não se importe em receber todos os benefícios de caminhar. Outra ideia pode ser contratar um personal trainer. O dinheiro que você paga para ele é uma excelente motivação para algumas pessoas. Você acha que caminhar vale a pena? Ou talvez você já o faz e tenha histórias de sucesso para compartilhar? A gente adoraria ler suas histórias nos comentários abaixo. Se este vídeo lhe ajudou de qualquer forma, clique no botão curtir e envie-o para todos os seus amigos. Inscreva-se no nosso canal se você não o fez ainda. E fique conosco no Lado Incrível da Vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho